Olá pessoal, hoje eu peguei aqui uma mochila de escola, agora vai começar as aulas e as famílias estão correndo atrás, os pais, mães de criança que estão estudando, correndo atrás de material escolar, mochila e vocês sabem que não é fácil ter um filho e uma filha na escola. Quando é um só, mas quando é dois, três, o custo é muito alto. Material caro, mochila cara e o que é pior, não vale nada essas mochilas, são muito, muito ruim, não dura nada. Eu peguei essa mochila por fora, ela está bonita, não está nada estragado, não tem zíper estragado, está tudo perfeitinho, a alça tudo perfeito. Mas por dentro dela aqui, o material das laterais é muito ruim e está todo trincado. Essa mochila aqui não durou nem a metade do ano. Foi como a mãe da menina comprou faz pouco tempo, antes de terminar as aulas. E não durou nem a meio ano. A parte de dentro, ela está toda arrebentada, está bem fininha, só o pano de fora. As laterais aqui também, olha só. Está toda arrebentada aqui. Então, a parte das costas e a parte da frente, por dentro e por fora, estão perfeito. O que está danificado são as laterais. Se não reformar, tem que jogar no lixo, porque não vai aguentar por muitos dias carregar peso. Dentro dessa mochila vai arrebentar, principalmente o fundo, que está bem fininho, só o paninho de fora. Porque a parte de dentro já não tem, nos cantos já não tem mais nada, já se foi. Então, eu vou tentar recuperar ela. Eu peguei uma sombrinha aqui. E os panos de sombrinha, vocês sabem que ele é bem reforçado, é um pano muito resistente. E eu vou reforçar ela por dentro com o pano de sombrinha. Porque se eu for comprar material, fazer um outro material caro, já não vai compensar, porque a mochila está feia. Então, não dá para colocar material caro. E eu vou tentar recuperar com material de sombrinha aqui. Vou tirar, rasgar os gomos da sombrinha aqui, para mim tentar ver se consigo fazer isso. Como a cor aqui está parecida, vai ficar bem, bem legal. E vai ficar mais resistente. Olha aqui, pessoal. Eu cortei os gomos da sombrinha e cortei aqui na largura da lateral aqui. Deixei sobrando um pouco. Cortei um pouco maior. E agora eu vou... Eu não vou costurar. Eu vou usar cola. Eu vou usar essas colas aqui. Eu sempre uso a cola Amazonas AM2. Essa daqui, para esse tipo de trabalho, não precisa ser uma cola tão forte. Então, essa cola aqui, a gente comprou de latinha pequena. É adesiva Amazonas. Mas essa daqui, o meu marido comprou no material de construção. Então, vocês conseguem encontrar em material de construção. Ela é mais fraca do que essa daqui. a lata grande. Essa lata grande, ela é a Amazonas AM2. É uma cola bem forte para sapato. Essa ela é um pouco mais fraca. Mas ela serve... Ela cola super bem. Principalmente nesse trabalho aqui. Que é um trabalho que não exige muito. Então, eu vou usar essa cola aqui. Eu vou passar a cola na mochila. E vou colar o tecido de sombrinha. E daí, vou deixar uma parte sobrando nas laterais. Porque daí, eu vou dobrar e vou dar uma costurada. Não precisa ser costurado na máquina, se não tiver máquina. Dá para costurar até a mão. Porque vai ficar a costura por dentro e não vai aparecer a costura. Então, pode ser feito até na mão ou colado mesmo. Pode ser dobrado a beiradinha. E colado. Que é só para reforçar, para não rasgar aqui. Passei a cola. Agora, eu vou colar a sombrinha aqui. O pano de sombrinha. E é só fazer isso. E colando. Passando a cola. E colando. Eu estou fazendo isso. Eu até não queria muito pegar essa mochila para fazer. Mas daí, eu pensei, não. Nós trabalhamos com sustentabilidade. O nosso tema é reciclar, reciclar, reutilizar e reformar tudo. Tudo que se pode reformar e reutilizar, nós fazemos e também incentivamos as pessoas. Então, é uma mochila a menos que vai para o lixo se eu conseguir recuperar ela. Porque do jeito que está aqui, não vai durar nem um mês mais. A criança usando porque é muito peso e a mochila não presta mais. Ela vai rasgar mesmo. E dessa maneira aqui, ela vai durar um bom tempo ainda. Porque eu vou reforçar ela em volta inteiro. Depois aqui, é só dobrar aqui a beiradinha. E costurar aqui na... Nessa... Nesse viés que tem aqui. E fica perfeito. Eu já fiz aqui. Colei um pedaço aqui. Eu enchi. Coloquei uma almofada dentro. Para deixar ela bem cheinha. Para ficar mais fácil de colar. Já colei uma parte aqui. E... E tá... E vai funcionar. Vai ficar bom. Vai dar para recuperar. E aqui agora, como eu tenho esse viés aqui. Eu vou passar cola aqui no viés. E vou dobrar para dentro aqui. E olha só. É só passar cola e dobrar aqui para dentro a sobra. No viés. E o acabamento vai ficar perfeito. Não precisa de costura mesmo. E aqui agora, é onde eu cortei aqui. O... A sombrinha ali. Agora eu vou... Ultrapa... Eu vou transpassar aqui essa... Essa outra... Esse outro pedaço aqui por cima. E vou colar aqui. E vou continuar... Ah... Esse trabalho aqui. Até dar em volta inteiro. E depois faço o acabamento aqui na... No viés aqui. Então vai ser bem... Bem prático para fazer esse trabalho. Aqui eu colei já. Na parte da emenda aqui. Onde eu vou continuar. Agora, fazendo esse trabalho passando cola. E colando para cá. Vou passar cola aqui. E... Para ir colando o restante do tecido. Com a almofada dentro. A mochila bem cheia. Fica bem prático para... Para colar. Aqui na... Na parte que eu já colei. Olha. E aqui agora começa o zíper. Então o que que eu vou fazer? Eu vou passar cola. Nessa parte aqui. Aqui. E eu vou colar. E depois eu pego a tesoura. E corto bem no meio aqui. Dividindo o zíper aqui. Para depois dar o acabamento. Eu estou passando aqui. Eu colei. Aqui onde que tem o zíper. Aí eu recortei. E agora eu estou passando cola aqui. Para dar esse acabamento aqui. Essa dobrinha. Para dar o acabamento do zíper. Daí dá um bom acabamento. E não precisa de costura. Porque a cola pega muito bem. É um tecido. É uma lona. Então a cola... Ela cola bem. E não precisa de costura aqui. É assim que eu vou fazer o acabamento em volta inteira. Onde que tem a parte do viés. Deixa sobrando. E faz esse acabamento aqui. Dobra por dentro do viés. E fica um acabamento ótimo. Ficou ótimo. Depois de bem colado. Depois de seco. A cola secar bem. Não descola nunca mais. Aqui também, ó. Nessa beirada também. Eu vou passar cola. E fazer esse acabamento aqui. Dos dois lados aqui. E aí fica perfeito. Na parte do zíper. Também. Eu já passei cola em volta inteira aqui. Dessa... Dessa sobrinha aqui. Do viés. Agora estou dobrando e colando. Para dar o acabamento final. Já estou terminando. Foi mais prático do que eu imaginava. Eu achei que ia dar muito mais trabalho. Foi uma experiência incrível. Porque eu não achei que eu ia conseguir. Que ia ficar bom. Mas o resultado está ficando positivo. Gostei do resultado. Ficou bom. Vou terminar de colar aqui. De dar o acabamento. E aí está pronto. Então aqui. Terminei. Ó. Acabamento em volta do zíper aqui. Fiz todo o acabamento aqui em volta. E o mais incrível. É que a sombrinha. Essa cor. Esse lado aqui. É sombrinha. E aqui é o normal da bolsa. E as cores. Estão praticamente iguais. E a sombrinha. Eu juntei do lixo. Há muitos dias. Estava guardada. E agora foi útil. Para essa bolsa. Então. Vale a pena a gente reciclar. E reutilizar tudo. Porque. Você nunca sabe. Quando vai precisar. Eu. Eu junto sombrinha. Porque a gente reutiliza tudo. Né. E ficou ótima a bolsa. Agora eu vou desvirar ela. Para o lado. Direito. E a bolsa ficou perfeita. Vai dar para a menina usar por muito tempo. Agora ela vai aguentar bastante tempo. Aguenta agora até o ano todo. Porque o resto é bem reforçado. O que estava ruim era as laterais mesmo. Agora a lateral ficou grossa. E reforçada. Então não vai ter problema nenhum. Ficou muito boa. Então é isso pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que possa ajudar vocês. Se vocês precisarem fazer uma reforma em uma mochila. Já sabem como fazer. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo aula.